Olá galera, aqui quem fala é o Pedro E hoje gente, a gente tá aqui no BoarFriends Que eu não trago muito tempo pra vocês E olha gente Hoje eu vou mostrar meu rosto gente Oi, aqui ó Deixa aqui Então gente Eu tô na... Isso, tá só do robôs isso galera Ah gente, não vai dar pra mostrar o rosto não Dá pra diminuir? Não dá gente, então não vai dar pra mostrar esse rosto Rosto Eu daria pra mostrar isso aqui Eu mostrei um pouquinho, mas tudo bem Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Oi gente, por favor Podem fazer eu chegar a 2010 Não, 2009 É... 110 inscritos, por favor Então, vamos pro vídeo Gente, eu tô na estação do robôs Eu cheguei aqui quase essas horas mesmo Então, hoje a gente vai fazer um desafio Vamos ver Hoje A gente vai jogar com um time de futebols Vai ter 5 times nesse vídeo Daí no próximo, se vocês deram muito like A meta de 5... 6 likes Daí eu trago O primeiro gente, vai ser Santos Então vamos colocar Tudo é branco Pra representar a cor Santos Esse tá de verde, mas eu vou mudar Dentinhos branco Cabelo branco Calma aí gente Já já eu mudo, tá bom? Roupinha branca Cadê a bomba branca? A bomba mais branca que tem aqui, ó Bomba branca Bomba de bonitinho não é branca Emote assim, ó gente Puxa, não desassustar Eu sou do time dele, tá bom galera? Branco 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 Tudo branco gente Esse é o nosso Santos Então vamos jogar Se eu perder gente, tudo bem Vamos ver Quantas medalhas Quem vai ganhar Primeiro É 5 times, tá galera? Vai ser 5 Tá bom? Calma aí gente Tá carregando Ah, não tá rindo gente Gente, o meu amigo anjo Ele alcançou 3 mil Parabéns E meu amigo JP Alcançou 2 mil e 100 E parabéns pra vocês dois Vocês merecem E eu cheguei a 2 mil e 800 E parabéns pra mim Aí gente, começou Time do Santos na... Nossa Olha o carinha gente Santos Vamos lá Eu sou do time do Santos Tá gente? Ó a mulher Ó O time do Santos Tá bom hein Eu Vou dar nota Vocês podem dar nota também Tá bom galera? Sai! Sai! Ah gente Eu Entreguei Ah não Gente Ah não O Santos perdeu Não gente O Santos foi bem Gente Eu não posso reclamar Do meu time né Agora o próximo Vai ser o time Que tem muita gente Pedindo Um vídeo Eu expliquei Como Qual vai ser o time E a galera Comentou São Paulo Então vamos fazer aqui Branco E E Ai o que mesmo Ah vermelho Que se representa O São Paulo São Ai Oxe São Paulo Coloquei sem acento Mas tudo bem gente Agora Vai ser branco Ó Vamos colocar aqui ó Esse coisinha vermelho Agora O coisinha branco Esse coisinha eu vou pintar De vermelho Tá gente Coisinha branco O cabelo vai ser daqui Gente Eu vou pintar de vermelho A cabeça não dá pra ir gente Então eu vou colocar normal Tá E o corpo aqui E a bomba Cadê a bomba vermelha Aqui ó De ter Ah de campanha Porque eu tô na coisa do robô Então vamos lá Cabelo Eu vou deixar branco Tá gente Olho Vermelho Óculos Coisinha E vermelho Ó gente Ficou parecido Com o São Paulo Então vamos lá É só Cinco times Ô gente Se vocês querem a partida Desses times Então já deixa o like Que eu quero oito likes Pra vocês Verem Verem jogando de novo Nas arenas Com times brasileiros E são de futebol Hein galera Esses times São de futebol Então se você conhece Um time aí E quer que apareça aqui Já deixa o Ah não Nossa gente São Paulo Foi péssimo Não Mas o time Não é tão bom Assim não Mas Pode dizer né galera O próximo vai ser O Palmeiras Tá bom Palmeiras Vai ser Eu posso mudar Vai ser verde Vamos lá Verde É tudo verde Tá galera Agora Verde Se vocês querem a parte 2 Gente Coloca aqui nos comentários Vou deixar o comentário Pra adultos Pra dar os adultos Comentarem Aqui É verde Eu vou mudar Pra essa animação Verde Tudo verde 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 Tudo verde Ó Palmeiras Gente Se eu perdi A estação do robô Desculpa É porque meu celular Tá travando Ou eu sou muito ruim Mesmo Eu sou ruim Mesmo Ah gente Nossa Palmeiras Horrível Horrível Nossa gente O Palmeiras Foi muito ruim Agora vai ser O penúltimo time Tá gente Deixa eu ver Cruzeiro Cruzeiro Gente É o nome de um time E vai ser branco Com azul Ah gente Eu lembro Desse coisa Ah gente Eu lembrava Desse coisinha Que eu queria comprar Então vamos deixar assim Esse vai ser branquinho Agora essa vai ser Branca E azul E azul gente Tá bom Vai ser azul Se vocês são Um desses times Comentem aqui Cruzeiro É roupa É Gente Eu não tenho Desculpa Tá bom Mas se você Tem uma roupa Cruzeiro Ó Só encontrei essa Que pelo menos É azul Nossa A roupa Tá feia Gente É melhor trocar Aqui Roupa de azul Ah De gigante É top Então vamos lá Gente Aqui Agora branco Aqui Boa gente Cruzeiro Cruzeiro jogando Gente Se vocês encontrarem Eu nas partidas E gravando Comenta aqui Nesse vídeo Qual é seu nick Quantas medalhas Você tem Ah gente Ah Enquanto fica Ó gente Batalha Daí eu posso Personalizar minha roupinha Enquanto Enquanto fica Carregando Nossa gente Atualização Muito bem feita Nota 10 Pro bom Na frente Agora vamos lá Gente Eu já Apareci com AMT Tá bom Tóxico Olha o toque Olha o toque Desculpa Olha Oh Então quer dizer Que ele gostou Minha roupinha Toma Olha Opa Tô com medo Gente De alguma bomba Me acertar Que susto Se alguma bomba Me acertar Vou levar Um susto Ah não O cara escapou Fia da mãe Opa Nível 1 Boa Esse carinha Ia me matar O AMT Ia me matar Gente Toma Quase Ai Ai Pou Vou colocar aqui Opa Morreu Toma Ai 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 Gente Ai Oxi Ela ganhou Gente O cruzeiro Foi bem Gente Gente Agora é o Último time Tá bom Agora o Último time Deixa eu pensar Gente Espera um pouquinho Tá bom Gente Pra eu pensar É Gente Se vocês Poder ir a Grêmio Só que não quero Na parte 2 Eu vou fazer Grêmio Balmão já fez Eu vou tentar Ponte preta Tá gente É preto E E branco E branco Preto e branco Calma aí Isso aqui não vai valer Tá gente A boquinha Preto e branco Eu tô fazendo Eu tô fazendo Eu tô fazendo o cruzeiro Mas não é Gente Tá É Qual time mesmo Ponte preta Vamos colocar aqui Essa Vamos colocar aqui Essa bomba Eu posso escolher o que eu quiser Come gente Ponte preta Boa gente Boa gente Ai gente Agora eu não tô indo Pra que gente Oxi Tem que esperar Então vamos esperar Gente Pra ver Última partida Pra gente acabar o vídeo Esse carinha aqui Gente Esse carinha aqui Esse carinha aqui Ele apareceu Comigo Gente Sai Meu Deus do céu Toma Ai Pensei que ele ia colocar Fila de bomba Ferramos E ferramos Ai Vamos fazer parceria Amigo Vamos fazer parceria Ai Ai Pim O que que o cara fez Bim Oi gente Não Gente Eu morri Ai Gente Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixem o like Se inscrevam no canal Pra gente chegar Aos 110 Inscritos E falou